E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, vídeo de hoje, o que nós vamos ver? Como que a gente faz para instalar o Windows 11 sem o TPM? Pessoal, esse é um assunto que já foi bastante abordado aí na internet. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal, depois de alguns dias do lançamento oficial do Windows 11, onde eu ensinei através de algum método você instalar em máquinas que não suportavam a instalação do Windows 11 por não terem o TPM 2.0, entre outras coisas. Porém, nesse vídeo pessoal, eu quero mostrar isso de uma outra forma, tá? Como que você faz para ter esse Windows no seu computador, né? Burlando esse TPM, só que não fazendo aquele monte de comando que eu tinha ensinado em vídeo anterior. Então, nesse vídeo, o que você vai precisar basicamente é de um aplicativo bem simples, que eu vou mostrar qual é, e um pendrive que pode ter aí, eu recomendo, pelo menos uns 8 gigas, para que você possa criar o seu pendrive bootável. E quando você for fazer a instalação do Windows, você não vai precisar apertar Shift F10, entrar lá no Regedit, criar aqueles comandos, aquelas chaves, nada disso. Você já vai direto com o seu pendrive instalar o seu Windows 11 em máquinas que não permitem que você instale, porque não tem a tecnologia do TPM 2.0. Bom, pessoal, outro ponto é indicar o Windows 11, né? Quem acompanha o meu canal sabe que eu já fiz teste, já até usei o Windows 11 por algum tempo, só que depois acabei voltando para o Windows 10, devido mesmo a muitos problemas, muitos bugs. E uma coisa, pessoal, tem que ficar bem clara, tá? Você pretende colocar o seu Windows 11. Muita gente fala bem, muita gente fala mal. Porém, o que a gente tem que verificar de fato é quais foram as atualizações que deram bug, né? E dependendo do que você usa no seu computador, pode ter tido algum problema. Então, por exemplo, você usa lá algum tipo de aplicação que no Windows 11 não se deu bem, travou e aí acabou remissando o computador, deu tela azul, ou você fez uma atualização mal sucedida, ou você tentou rodar alguns jogos, enfim. Então, tem vários tipos de usuários, tá? Agora, para aquele cara que vai colocar o Windows 11, que só vai usar o pacote Office, vai usar só para navegação, talvez não vai ter tanto problema assim, a não ser quando saia alguma atualização do Windows, e isso independe de ser o Windows 11, ser o Windows 10, seja lá qual for. As atualizações da Microsoft, infelizmente, são um problema quando saem, tá? Muita gente aí acaba atualizando logo de cara, eu já falei várias vezes isso aqui no canal, né? Você acaba atualizar e dá um bug, então assim, pessoal, isso fica muito a critério de cada um, é uma coisa muito pessoal. O que eu quero trazer no vídeo é uma facilidade para quem quer o Windows 11 e que tem um computador mais antigo, que não atenda aos requisitos aí da Microsoft para ter o Windows 11, que é o TPM, entre outras coisinhas. Então, pessoal, chega de enrolação, vamos lá para o vídeo, e se você já gostou desse tema, deixa aquele likezinho, que isso fortalece aqui o canal, entra para o nosso grupo, ativa o sininho e também compartilha o vídeo com a galera para ajudar também o maior número de pessoas que você conhece, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom, então, pessoal, o primeiro passo é você acessar o site aqui do Rufus, digita Rufus lá no Google, clica no primeiro link, é bem simples, tá? Esse aqui é um dos programas mais usados para fazer o pendrive bootável, eu mesmo já ensinei aqui no canal, mas enfim, você vai descer aqui a página e clicar nesse primeiro aqui, tá? Estamos atualmente aí na versão 3.18, tá bom? Bom, feito o download dele, galera, o meu já está aqui na área de trabalho, como vocês podem ver, o Rufus, já estou com o pendrive lá de 8 GB conectado, vou dar um duplo clique aqui para abrir o programa, e vamos ver aqui, pessoal, quais são os passos, tá? Bom, primeira coisa aqui, você vai ter que notar, verificar se ele já reconheceu aqui o seu pendrive, pode ver que o meu já está. E aqui, pessoal, que vem o diferencial, tá? Todo mundo costuma clicar em selecionar para buscar lá a ISO que você já baixou do site da Microsoft, só que não, dessa vez será diferente, você vai clicar aqui na setinha e vai clicar em baixar. Clicou em baixar? Novamente você clica aqui para efetivamente baixar aí o Windows 11, tá? Então, clicando aqui, ele vai abrir essa janela, onde, além do Windows 11, você ainda pode baixar outros Windows, eles têm desde o Windows 7, 8.1, 10 e 11, certo? Nosso caso aqui é o 11 sem o bendito TPM. Então, eu clico nele, vou dar um continuar, ele vai esperar um pouquinho aqui, isso aqui pode demorar um tempinho, mas é tudo muito rápido aqui, tá? Aqui já carregou a próxima, pessoal, aqui, ó, lançamento, você vai clicar e você vai baixar a última build, tá? Que é essa aqui que já está selecionada, tá bom? Clicou aqui, mais um continuar, agora ele vai falar qual que é a versão que você quer, só tem essa, que é a Home Pro ou Edu, que é educacional. Vamos dar um continuar, ele vai dar mais uma telinha aqui, ó, Português Brasil, claro que o idioma será esse, continuar novamente. E aqui, por último, ele vai pedir a arquitetura, tá? No caso, pessoal, é X64, tá? Aqui ele tem a opção, se você marcar aqui, ele vai baixar usando o navegador ou vai baixar direto aí para algum lugar que você queira, tá? Então, eu vou clicar aqui em baixar, automaticamente ele vai abrir essa minha janela, eu vou clicar aqui em área de trabalho. O nome, pessoal, não vou mudar, vou manter esse mesmo nome que já está aqui, ó, tá do Windows 11 e vou dar aqui um salvar, certo? Agora, nós temos que aguardar ele fazer o download, aí, ó, está aqui a barrinha carregando, e quando ele terminar, eu volto aqui para mostrar o próximo passo. Bom, pessoal, então, terminado aqui o download, ó, veja que está como pronto. O próximo passo agora que é o puro do gato, tá, galera? Aqui, ó, onde está escrito opções da imagem, quando você clica aqui, você vai encontrar agora esta opção aqui, ó, Windows 11, certo? Blá, 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 ó, no TPM, né, sem Secure Boot. Ou seja, você vai clicar nesta opção e aí sim você vai para o próximo passo. O próximo, pessoal, que muita gente se pergunta aqui, tá, esquema de partição. Se você clica aqui, você tem MBR e GPT. E agora, né, como que você faz para saber se aquele computador, que seja o seu mesmo ou de um cliente, e você não sabe qual que é o esquema de partição que ele usa? Então, pessoal, aqui é um canal que você aprende de tudo. É verdade. Certo? Então já vale aquele like. Então vamos lá, como que você vai saber se o teu computador ou o computador do seu cliente ou de alguém que você vai formatar, você precisa criar o seu pendrive em GPT ou MBR? Primeiramente, pessoal, o MBR é um esquema de partição mais para BIOS antigas e o GPT, ele é mais moderno. Não vou entrar em detalhes agora, informações técnicas sobre isso, porque não é intuito aqui desse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é saber qual escolher. Então vamos lá. Então, galera, você vai abrir aí o seu Windows Explorer, tá, pressiona o Windows Z, vai clicar aqui com o botão direito em esse computador e vai vir em Gerenciar. Isso é uma janela bastante conhecida já, aqui no canal eu sempre estou falando dela, né? Abrindo aqui essa janela, você vai vir aqui em Gerenciamento de Disco, cliquei, espera carregar todas as suas unidades. No meu caso, aqui eu tenho mais de uma, mas aqui eu tenho que saber onde está instalado o meu Windows, que está aqui o safadinho, certo? Está aqui, ó. Então eu achei ele, não é aqui, tá, pessoal? É do lado esquerdo aqui, ó, onde está Disco 4, no meu caso. Botão direito e vou em Propriedades. Vai abrir esta Janel X aqui, deixa eu puxá-la aqui para baixo. Ó, está aqui. Chegou aqui, galera, você vai clicar em Volume. E aqui em Volume você vai descobrir esta bagaça. Veja que o meu aqui, ó, está, ó. Estilo de Partição, Registro Mestre de Inicialização, MBR. Então eu sei que eu vou ter que escolher MBR lá no caso, tá? Se não, estaria escrito aqui GPT, que é algo mais moderno, tudo bem? Então, sabendo disso, dou OK aqui, fecho tudo e agora eu posso ir com segurança fazer aí o próximo passo, tá bom? Então vamos lá, ó. Então o meu aqui eu vou mudar para MBR. Automaticamente aqui, ó, não tenho que mudar do lado direito. Já estará na opção certa, ok? Se você quiser mudar o nome aqui, ó, você pode, que é o nome que vai ficar para o seu pendrive. Vou colocar W11, né, o Windows 11. Posso colocar aqui, ó, SD100TPM, ok? O nome que você quiser. E agora, mantenha aqui em NTFS e agora vai dar um iniciar, ó. Vai falar que vai apagar tudo do seu pendrive, então verifique se não tem nada importante lá, senão você formata, esvazia ele, tá, pessoal? E dá um OK. E agora é só a gente aguardar esta bagaça. Porém, pessoal, quando terminar, aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Ai, que delícia! Então, galera, depois disso, eu vou mostrar para vocês, de fato, se na hora da instalação do Windows, não vai ter nenhum tipo de impedimento pelo fato da minha máquina não dar suporte ao TPM. Então, ele vai ter que passar direto. Eu não vou ter que ficar digitando nada de código, porque ele vai ter que passar, beleza? Então, vamos esperar esta bagaça aqui terminar e aí depois eu espeto aqui em uma outra máquina que eu tenho, que ela não dá suporte ao TPM e aí a gente faz o teste, né, simulando aí, claro, a formatação, beleza? Então, segura na cadeira aí. Bom, pessoal, então aqui, ó, finalizado. Pode ver que já está pronto, está tudo OK. Vamos confirmar aqui, ó. Vou dar um Windows Z e vamos ver aqui nas unidades de disco, tá, se gravou direitinho. E está bem aqui, galera, olha lá, ó. Esse aqui é o sistema operacional, vou dar dois cliques nele, ó. Pode ver que todos os arquivos estão certinhos aqui dentro. Bom, agora, pessoal, eu vou desplugar ele e vamos para uma outra máquina aqui que eu tenho e vamos tentar fazer aí, então, o boot por esse pendrive e ver se realmente não vai pedir nada, se não vai impedir, na verdade, a instalação do Windows 11. Então, bora lá. Bom, galera, então aqui já na outra máquina, tá, já dei o boot aqui, então você vai entrar no seu BIOS, vai colocar para dar boot pelo pendrive. No meu caso aqui eu dei um boot menu, aperto na tecla F12, porque se trata de um PC Dell, tá? Bom, então aqui, pessoal, pode ver que ele já está aqui, ó, que é o Sandisk Cruiser Blade. Eu clico aqui nele, dou um Enter e ele vai fazer o carregamento. Vamos aguardar aqui para ver se vai dar tudo certo. Aqui, galera, já na tela, então, de seleção do ABNT e tudo, ó, vou dar um Enter aqui. E aqui, instalar agora. Então, ele está ali carregando, tá, pessoal? A instalação está sendo iniciada. Já naquele primeiro momento, a gente já poderia, no método anterior, apertar lá o Shift F10, entrar no Prompt de Comando, abrir o registro do Windows e dar sequência naquele monte de comando. Aqui, pessoal, pode ver, ó, que ele já passou direto aqui, mas vamos prosseguir, ó. Marquei aqui a caixinha, vou dar um Avançar. E aqui, ó, voa lá. Pronto. Pode ver que aqui, pessoal, já deu certo. Agora, basta, claro, eu excluir aqui as partições, certo? E depois, avançar para continuar. Eu só não vou prosseguir, porque já deu certo. E eu já estou com o Windows 11 instalado nessa máquina aqui. Então, vocês viram, pessoal, que esse método deu muito certo. E que recomendo, vale a pena que vocês façam. Que dessa maneira, eu acredito que muitos não sabiam que o programa do Rufus poderia fazer isso. E por isso, já vale aquele like. Legal! E outra coisa, galera. Se vocês quiserem que eu traga conteúdos aí sobre o Windows 11, deixem nos comentários também, tá? Que aí eu faço alguns conteúdos nesse computador em específico, que não é o do meu uso diário. Isso aqui eu uso para outras coisas. Mas eu posso deixar o Windows 11 nele, né? Manter ele aqui e trazer conteúdos do Windows 11, tá bom? Então, se vocês querem esse tipo de conteúdo, deixem aí também nos comentários, beleza? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e entrar para o grupo do WhatsApp, que o link segue na descrição. Então, vou ficando por aqui. Fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu!